Música Presidente da República, José Ramuzor Tarrateten, embaixador Boa Vontade Né, importante, tamba e a nação desenvolvida Xiramos e embaixador Boa Vontade, Nébé representa a Xirana nação, rodejá-lo o serviço e a área prioridade, tir o tárgito Nébé atribui a ONU para emposar o Xirá. Nébé, embaixador Boa Vontade Né, nesse título Ida, função Ida, Nações Unidas e a Barac. Nações Unidas, secretário-geral, nomeia embaixador Boa Vontade. A Barac é uma atriz, ator famoso, Ida Hollywood, Marcaia, embaixador Boa Vontade, Nações Unidas. E, agora, nomeia Ego Lemos, orgulho de Moura Maida, deve estar matando uma casa para o meio ambiente, para a ecologia, para a green economy, para o desenvolvimento comunitário. Ligo, se a meta recupera, bem, mata. Enquanto o diretor-executivo, Per Matil, Ego Lemos agradece, para a FIERNEB, chefe Estado, Fobania, Tamba Bela, representa o Timor-Leste, o serviço e a área meio ambiente, na cultura e a Austrália. Eu sinto orgulho de Moura Maida, também o presidente, se dá potencial, mas hoje em Bela, declara, que é o nome da Embaixador Boa Vontade, para o meio ambiente, na cultura, e, antes de ir a Né, a Nessa, maluco, se dá a Tene, que é o serviço e a Né, que é o nome da Lê Lona, lhe o ambiente, na más música, mesmo que é pronto, que é o presidente Bela, nomeado e ato representando a nação do povo Timor-Leste. Toda a informação na BGMN acessa, a cerimônia tomada da posse para Ego Lemos se realiza e o fulano abril de Nanem. João Bosco Dias, Tomé da Silva, de Amém.